Eu queria pegar o gancho disso justamente que a Alexandra estava falando. Tem uma frase do seu livro que diz, ainda bem que eu não chego no Brasil com 20 anos, nem com 30. Podia dar-me para o nacionalismo ou o seu contrário. E relendo agora o turista aprendiz do Mário, ele fala, em 1927, ele diz, devia ter feito essa viagem com menos idade e muito menos experiência. Já a Beatriz se diz uma viajante tardia e comenta que teve a maravilha de só conhecer o mar aos 16 anos. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa questão da idade com a viagem, como é que funciona, comentar um pouco essa bagagem que a gente tem antes de viajar e como que isso ajuda ou atrapalha, e o que as viagens agregaram para vocês na questão da formação do pensamento mesmo. Todo sirve. Partamos desta máxima de sentido comum. Toda experiência que a gente faz, sirve. Aún as mais ciegas, aún as mais ignorantes, aún as mais dolorosas, sirven. Se eu viajo, pero pongamos diferenças, se eu viajo como periodista a as Islas Malvinas, coisa que é o último capítulo deste livro, aí eu sabia todo o que se tinha que saber sobre as Islas Malvinas, porque viajo en um momento fundamental, onde nas Islas se está votando um referéndum sobre se querem seguir pertenecendo a Inglaterra ou constituir-se como um Estado que não se sabe qual seria. Então, aí eu viajo sabendo tudo, porque viajo como periodista, tenho que escrever no diário uma nota por dia e, portanto, se viajara de maneira ignorante, seria simplesmente irresponsável. Então, eu acho que a tipologia dos viajes é completamente diferente. Os viajes de juventude, que são estes do livro que eu acabo de ler, são viajes que é perfectamente admisible que se façam desde a ignorância. Talvez seria muito bom que não se façam desde a ignorância. Se pensemos, os viajeros de fins do siglo XVIII, os alemães e os ingleses que viajavam por Europa para ver as ruínas romanas ou griegas. Eles não viajavam desde a ignorância. Desde chiquititos os haviam azotado para que aprendieran griego, para que aprendieran latín, para que leyeran os clásicos. Então, quando aos 20 anos viajavam, viajavam desde um conhecimento. Basta ler os diários desses viajeros, como o Diário de Goethe, o Viaje por Italia de Goethe, para ver que não viajavam desde a ignorância. Ao mesmo tempo, se alguém não é um experto, pode sentir o impacto estético que produz uma ruína de origem romano ou de origem griego. Ao mesmo tempo. Porque se nós pensamos que se tem que saber para sentir um impacto, seja estético, seja humanitário, tendríamos uma visão muito aristocratizante do mundo. É a dizer, só sinto um impacto se, em realidade, conheço o ordem arquitetônico da ruína que estou visitando. Então, se eu pensava isso, teria uma visão extremamente aristocratizante. Portanto, me atengo a uma perspectiva mais democrática. Tudo serve. Se eu era muito ignorante aos 20 anos, e estar em Brasília me marcou, porque me marcou para sempre. Vi o grande teatro da arquitetura moderna. em um de seus grandes maestros. Possivelmente, há três grandes maestros. Um de seus grandes maestros é Niemeyer. Então, vi isso. Entendia eu algo da arquitetura moderna naquele momento? Nada. Repetia Niemeyer como podia repetir Urbú Pungá. Sabia que era... Ni siquera, creio que tinha o nome de Lucio Costa. Ni siquera. Agora, me marcou para sempre. Me hizo modernista, vanguardista, para sempre. Uma enfermedade da qual não me he podido curar. Então, tranquilos. Tudo serve. Obrigada, Mariana. Obrigada, Mariana. Em momento do Mário, de Mário Dandrade, quando o Mário Dandrade diz isso, que pena eu não ter vindo mais cedo, feito esta viagem mais cedo. Eu creio que ele, que ele está a comer comida amazónica, está, não sei se no mercado, de ver o peso em Belém. Não sei se é nesse momento que ele está a dizer que sabores, está a falar dessa experiência. Eu creio que é nesse contexto que ele fala nisso. O que eu sinto, no meu caso, em relação ao Brasil, é que eu acredito que a identidade... A identidade não é um processo que está pronto, a identidade não é fixa nem está pronta, ela está em movimento. E eu acredito que se ela está em movimento é para ela se expandir e não para ela se reduzir. Então, chegado ao Brasil, depois dos 40, no meu caso, eu vejo como eu trazendo todos esses lugares como chaves também para me ajudarem a ver o que está à minha frente. Eu há pouco estava a dar o exemplo do encontro com o mundo indígena no México. E essa experiência não tem como não estar comigo quando eu chego à Amazónia. Eu estava lendo ontem este livro incrível do Turista Aprendiz, do Mário de Andrade, vendo a chegada dele àquele mundo de água. Ele tem uma frase incrível sobre a coisa da água. Quem aqui já viajou na Amazónia vai, com certeza, partilhar esta sensação que é como ele encontrou o sublime que há na monotonia. Ele diz que o Amazonas é o elemento que prova o sublime que existe na monotonia. Porque viajar na Amazónia é essa experiência de dias e dias andando naquela água interminável. E isso nos leva para dentro, isso nos leva para fora, assim, num movimento lento. Mas isto para dizer que, claro, que aquele impacto do mundo da Amazónia, que foi essa viagem que eu fiz na Amazónia ao longo de 33 dias, o Mário passou três meses, essa viagem de 33 dias mudou a forma como eu vejo o Brasil, mas aí, lá está, aquilo que eu trazia da viagem do México, ela se fundiu naquela experiência. Obrigada.